Meus amigos, mais uma vez bem-vindos. Alguns vídeos atrás eu falei para vocês do problema que o excesso de breu pode causar no arco e em um outro vídeo eu falei do problema que a falta de breu pode causar no seu arco, certo? Perfeito, até aí tudo bem. Neste vídeo eu vou responder como você resolver uma vez que você tem muito breu. Se você tem pouco breu, é simples, é só você aplicar mais breu da maneira adequada. E se você tem muito breu, como você resolver, tá bom? Antes, como sempre, agradecimento a todos que estão nos acompanhando, tanto pelo aqui, pelo Instagram, mandando mensagem, compartilhando nossos vídeos. Fico muito agradecido, tá bom? Então vamos lá, você está com muito breu. Existem duas maneiras de você resolver. Primeira, você pegando uma flanela e passando o arco ao invés da corda na flanela para você tirar um pouco. Aí você volta a tocar, o breu que está nas outras camadas vai acabar descendo e você vai tirando esse excesso. Cuidados com este procedimento. Flanela não ficar soltando pó e o pó não impregnar na crina, você acaba estragando. É para passar, não é para tuxar-lhe. É só para passar. Primeira forma é essa. Segunda forma é como eu recomendo. Inclusive, um cliente outro dia reclamou Ah, nossa, o meu violino está com som muito arenoso. Eu analisei e cheguei à conclusão que era por excesso de breu. Falei, toca, toca, toca até sair o breu. Essa é a segunda forma. Não passa nada. Tocar, você vai ficar uma, duas, às vezes três semanas tocando porque tem muito breu até sair todo aquele excesso. Aí depois de duas semanas ele passou, sonarinou, zero excesso de breu. Mesmo um breu bom. Então, toca bastante e aí você vai tirando aquele excesso de breu e depois você só repõe, tá bom? Lembrando que muito breu e pouco breu é ruim porque não ajuda em nada. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem a respeito deste vídeo, podem avisar, tá bom? Que a gente está à disposição. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.